Semana de Porto Alegre. Em meio a barulheira do trânsito da capital gaúcha, uma espécie de oásis traz alternativas musicais aos sons da cidade. E a repórter Marta Crote está lá no Centro Histórico e vai explicar melhor essa história. Marta? Eu projeto sons na parada. Dois músicos recepcionam os usuários do transporte coletivo nos pontos de ônibus da capital. Mas o palco musical para a programação na Semana de Porto Alegre encontra outros locais também. Acompanhe. Em um dia comum, ponto de ônibus cheio. Hora de voltar para casa. Muito bom, bem tocado e são bons. Alegre. Pegar esse ônibus, tá? Muito obrigada. Muito bonito. A cultura e a arte são capazes de distensionar relações urbanas, né? As pessoas trabalham oito, às vezes tem duas horas de deslocamento para casa, ida e vinda. E chegar na hora de dar volta para casa, ter arte, música, circo, teatro, recebendo elas entre o trabalho e a chegada em casa, é um distensionamento. E é isso que é essa proposta. Os músicos Ana e Bono fizeram sucesso na parada da rua José Bonifácio. Eu moro relativamente perto, gosto muito de caminhar, eu tô sempre passando por aqui. Então eu passo por aqui duas, três vezes por dia. E aí agora tá como assim, tocando, já cria um outro olhar, assim, para a cidade, né? E como é legal tu ver, assim, as pessoas estão ali indo embora para casa, se deslocando e estão surpreendidas com isso. Acho que Porto Alegre precisa disso, né? O ônibus chega, o ônibus sai e o público se renova. As palmas mostram que a música melhora o clima e faz desse porto, de fato, mais alegre e animado. Das paradas de ônibus para a escadaria da Igreja Nossa Senhora das Dores. A música tem diversos palcos em comemoração ao aniversário da capital. Em frente à Igreja Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 50 integrantes da Orquestra Vila Lobos fizeram uma apresentação de uma hora, que começou com o Trenzinho Caipino. A orquestra nasceu na Escola Municipal Heitor Vila Lobos, na Lomba do Pinheiro, há 23 anos. Essa é a quinta vez que a meninada, que tem entre 11 e 23 anos, se apresenta na semana de aniversário da cidade. A escadaria já está se tornando um palco já familiar para todos nós. Toda meninada parece que se mobiliza mais, existe todo um cuidado maior ainda nos preparativos e muito envolvimento da comunidade, das famílias, que são todas muito orgulhosas de terem seus filhos participando desse projeto. É um projeto muito importante. E a orquestra é fantástica. É um projeto muito importante também de resgate das crianças da escola e tal. É um projeto muito importante. É importante ter continuidade. Eu conheço a escola lá, as oficinas que tem na Vila Lobos. É uma oportunidade para eles, para a gente poder apreciar o trabalho na Semana de Porto Alegre. Estou muito satisfeito.